Olá pessoal, tudo bem? De volta com dicas de beleza hoje, a minha rotina de cuidados com make. Gente, e eu trago pra vocês uma tendência de 2020, que são os baby cream. Eu amo baby cream, eu não gosto de maquiagem muito carregada. Então, essa daqui foi feita com baby cream. Parece que eu não maquiei, mas eu me maquiei sim, eu deixei pelo menos a pele bonita, viçosa, um rímel, um brilho, amo gloss. Então, vem comigo acompanhar hoje as novidades de 2020 na make. Com a pele limpa, eu começo hidratando. Hora de usar o primer, peles maduras, gente, é uma maravilha esse primer, deixa a pele da gente como pele de porcelana, tá? Poros bem fechadinhos. Este que eu uso é em gel, ideal pra peles oleosas, tá? Eu sempre hidrato os meus lábios quando eu estou me maquiando, tá? E eu usei Bepantol. Gente, desde que eu conheci o Puff Off da Benefit, eu amei e não vivo sem, tá? É esse corretivo aqui, com ferrinho na ponta. Ele é maravilhoso, gente. Ele é geladinho, então ele reduz mesmo as olheiras, o inchaço, ainda cobre aí a região. Deixando ela bem clarinha, bem lisinha, com aspecto que tá bem descansado. Eu tenho um vídeo sobre esse produto no canal. É só vocês conferirem lá na lista de maquiagem ou de resenhas, tá? Produto é maravilhoso. Hora dos baby cream. Nivea. É uma da marca alemã aqui, super baratinha. Trago pra vocês um do AliExpress. Essa marca é maravilhosa. Eu amo esse baby cream. É um dos que eu mais gosto. Trouxe um também com uma tonalidade mais escura pra fazer o contorno do meu rosto, tá, gente? Aproveita esse baby cream da Maybelline. E esse último aqui, caríssimo coreano, que eu amo. Bom, o baby cream, gente, ele foi criado por dematologistas alemães na década de 60, para auxiliar a recuperação da pele após procedimentos a laser. E hoje é esse sucesso todo que o baby cream virou. Serve como base, primer, protetor solar, hidratante, antidade. E é ideal pra ser aplicado no rosto limpo também, sem nenhuma preparação antes. Eu preparo antes porque minha pele já é uma pele madura e precisa de hidratação. Mas olha pra você ver. Ele é tranquilo de aplicar na pele. Primeiro eu aplico com as mãos. É opcional. Eu gosto depois, gente, de aplicar uma camada mais grossa, abaixo da área dos olhos, pra tampar as minhas olheiras. E aí eu finalizo todo o processo com a buchinha no rosto, pra ficar, gente, bem espalhadinho. Eu acho que dá um acabamento bem legal, mas não precisa, tá? E como hoje é só baby cream, né, gente? Gente, eu tenho um baby cream com uma tonalidade mais escura do que o meu tom de pele. E eu uso ele como contorno. Na verdade eu faço isso pra tudo, tá? Até pra base, quando eu utilizo a base. Nada se perde aqui. Tudo se aproveita, tá, gente? E aí eu vou usar essa paleta da L'Oreal. Gente, é tudo muito suave dessa paleta, tá? São tons bem claros. E aí é só pra dar uma corzinha. Não fica parecendo que eu estou maquiada, não, tá? Mas dá um brilho a mais nas áreas dos olhos. E realmente fica muito bonito. Então, é opcional essa parte daí. Mas eu sempre gosto de passar uma sombra bem leve como esse da L'Oreal, tá? Joia? E claro, não pode faltar, né, gente? Um rímel. Esse é da Essência daqui da Alemanha. Esse rímel azul é a prova d'água. E eu passo bem pouquinho, tá, gente? Pra não parecer que eu estou também de rímel. É mais pra dar uma penteada, uma alongada, uma levantada no olhar, tá? Outra tendência pra 2020 que eu amo, os gloss, brilhos labiais. Gente, amo. Esse é da Kiko. Então, pra mim não é sacrifício nenhum, porque eu já utilizo muito todos esses brilhos, tá? Eu não gosto muito de batom, não, tá? Eu gosto de algo, assim, bem delicado mesmo. E aí, os lip balms com tonalidades, como esse da Maybelline também, tá tudo de volta em 2020. E aí, gente? Tô pronta, olha. Parece que eu não estou maquiada, mas, olha, tô. Tô com a pele feita, bonita. Um rímel é tudo, valoriza o olhar, o brilho que eu amo. Graças a Deus que 2020 é baby cream e brilhos. Eu amo muito o gloss. Então, tá aí, ó. Fica a dica pra vocês. 2020 foi feita pra mim, porque eu não gosto de maquiagem muito carregada. Num casamento tudo bem, num evento assim, mas no dia a dia, pro sábado, é essa aqui que eu uso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês acompanharam o meu ritual, o que que eu realmente uso. É isso aí. É essa a dica. Amo baby cream. Que bom que 2020 só temos isso aí em alta. Super beijo pra cada um de vocês. Muito obrigada por todo o carinho. E me acompanha lá no Instagram também. Beijo!